Portas de Ferro, um filme de suspense e mistério de 2010. Tudo começa com uma cena mostrando um homem deitado dentro de um cofre. Ele acorda e vê um rato morto ao seu lado. Ele dá uma olhada na hora que era agora e tenta abrir a porta desse cofre. Mas ele não consegue fazer isso. Ele grita e diz que isso não é uma piada e ele precisava mijar. Mas ele não tem uma resposta. Ele fica se lamentando falando que ele vai perder o emprego se ele não sair dali a tempo. Ele tenta pegar o sinal do celular, mas não entra sinal nenhum ali dentro do cofre. Então ele tenta abrir o armário que tem ali dentro do cofre, mas ele também não consegue. Ele grita por ali o nome do Fletcher dizendo que ele não tem tempo pra essas brincadeiras. Então se passa um tempo e ele acaba mijando no canto da sala mesmo sem escapatória. Então pra entrar nesse jogo ele fala que se o pessoal não abrir essa porta, ele vai fazer outras coisas ali e o negócio vai ficar louco. Ele começou a perder a linha e fica batendo na porta gritando bem alto. Ele enlouquece e tenta arrombar a porta do armário que fica dentro do cofre. Mas ele se acalma um pouco depois de um tempo e fica pensando no que tava acontecendo. Ele tava com muita sede e precisa beber água. Então a cena corta pro segundo dia, onde nós vemos algumas larvas saindo do rato que tava morto do lado dele quando ele acordou. Ali também tinha moscas que estavam perturbando o cara. E assim ele começa a pensar mais e lista as três coisas que estavam dentro do cofre. O cofre em si, o rato e o armário. E cansado ele olha o seu telefone e também o horário pra ver se consegue algum sinal. E nós vemos ele mijando dentro do sapato e diz que vai acabar com a pessoa que tá fazendo isso com ele. Logo em seguida ele bebe o seu próprio mijo e ele diz que aquilo é refrescante. Assim ele olha pro lado do cofre e pergunta, você tá feliz agora? E ele pula tentando quebrar a lâmpada do cofre. Depois de algum tempo ele consegue quebrar essa lâmpada. E dentro tinha uma chave e dessa forma ele concluiu que isso era algum tipo de teste. Então ele dá uma olhada no armário e o abre com essa chave. Ali ele acaba encontrando vários equipamentos que podem ser usados pra arrombamento. Se passando um tempo ele monta o maçarico usando o cilindro de gás que ele encontrou. E ele tenta acionar o alarme de incêndio com as chamas. Mas aquilo não dá certo. A tentativa dele era de fazer a porta se abrir por conta disso. Então ele vai até a porta pra tentar queimar ela. Mas não dá certo, é a porta de um cofre. Ele fica bolado da vida e joga o armário no chão. Mas ele decidiu se acalmar de novo e pensa em como conseguir água. Logo depois ele senta e se assegura de que isso não é um sonho. Ele estava de fato trancado ali. Ele acredita que quem estava por trás disso queria ele morto de alguma forma. Então ele diz que vai sair dali e vai punir quem é o responsável por isso. Ele tentou fazer um buraco na parede usando as ferramentas. Mas a poeira acaba caindo nos seus olhos. Mas ele não para por aí, isso não impede ele de continuar. O tempo vai se passando e ele vai continuando aos poucos. Mas ele acabou ficando sem oxigênio nesse tempo e ele tenta pegar o oxigênio do cilindro de gás. Mas com isso ele acabou desmaiando. Depois de acordar, ele concluiu que ele não pode escapar sem comer. Ele precisava comer alguma coisa. Então ele de fato foi até o rato morto em decomposição e se alimenta daquilo. Ele urina de novo no sapato e toma. Então ele volta a cavar o buraco até o momento que ele descobre que ali tem barras de ferro. E assim ele usa o maçarico pra cortar elas. Na próxima cena, ele estava jogado no chão e aparentemente dormindo. Mas ele foi acordado por moscas que estavam perturbando ele. Então ele continua a cavar o buraco depois daquilo. E passando um tempo, já dava pra ver o outro lado. Então ele tenta aumentar esse buraco. Mas esse buraco só levava pra outra sala que também é um cofre. Ele tenta abrir a porta, mas não funciona de jeito nenhum. E ele fica bem frustrado com aquilo e grita bastante. Ali nessa segunda sala, tinha um caixão. E quando ele abre esse caixão, tinha uma mulher lá dentro. Ela acordou assustada e passa pelo buraco até a outra sala. Ela diz algumas palavras em outra língua que ele não entendia. Então assustada e confusa, a mulher anda pela sala e se senta em um canto. Agora no terceiro dia, ele é visto dormindo no caixão e a mulher foi acordar ele. O homem diz pra mulher escolher qual parede ela acha que levava pra fora. Assim, eles começaram a trabalhar. E a mulher fica assegurando as ferramentas pra ajudar. E depois de um tempo fazendo isso, não tendo mais forças o suficiente pra abrir o buraco, os dois ficam conversando. E ele fez algumas perguntas pra mulher, mas ela só responde com uma outra língua que ele não entende nada. Ela continua tentando cavar o buraco, mas dessa vez ela se machuca. Então ela foi pra outra sala pra tentar mijar no canto. Mas ele corre pra falar com ela pra ela não fazer isso e mostra pra ela como ela deveria fazer, que era mijar no sapato pra depois tomar o mijo. Mas ela não queria fazer isso, então ele mesmo bebe o mijo da moça. E ela toma um golinho depois. Ele tava tentando comer o rato, mas ela o impede. E se passando um tempo, ela murmura algumas palavras que foram traduzidas pra gente e nós descobrimos que ela é da África. Então ele diz que conhece uma música africana e ele estava disposto a cantar pra ela. Ele faz isso enquanto tenta abrir o buraco na parede e ela começa a cantar também. E os dois ficam sorrindo. Mas ele se machuca e a mulher o ajuda a cobrir as feridas. E aqui a porta do cofre se move e os dois correm pra lá tentando abrir. Mas eles não conseguem abrir a porta. E eles descobrem que a pessoa responsável pelo sofrimento deles estava apenas provocando. Assim, eles voltam a cavar a parede e a porta se move de novo. E ele diz pra ela não olhar pra porta enquanto ela se move. Ambos andam de costas pra porta. E quando eles conseguiram abrir, ali tinha outro quarto com um buraco do tamanho do caixão no chão. Assim, os dois vão no buraco e começam a cavar. E depois vai passando o tempo e ele se cansa e cai. E diz que não vai poder ficar sem comer e beber. E com isso, ele acaba descobrindo que quem estava por trás disso queria que ele comesse a mulher. Mas isso não vai acontecer. Ela puxou ele pra fora do buraco e se senta ao lado dele. Mas ele só pediu que ela o deixasse dormir. Com isso, a moça foi até a porta e reza pra Deus na língua dela. Então, o tempo vai passando de novo. Eles ficam sem fazer nada. E ela coloca suas lágrimas na boca do homem. E assim, ele tem um pouco de força. Então, ela tira a roupa dele e literalmente dá uns pegas bem forte nele. Depois de um tempo, ele acordou e foi pra outra sala, pegou a sua blusa, trouxe e cobriu ela. E sem esperanças nesse momento, a porta do cofre se move e ele acorda ela e avisa pra ela não olhar. Os dois caminham pra trás até a porta do cofre se abrir. E quando ela abre, eles saem e aparecem em um jardim paradisíaco. E ele diz que não esperava por isso, com um suspiro de alívio. E assim, os dois saem pra fora do cofre e o filme simplesmente termina sem nenhuma explicação sobre o que aconteceu aqui. Vai por mim. Ter um final desse é completamente decepcionante e eu não curti muito. Mas, o que vocês acharam? Deixa nos comentários. E aí